Fala galera da P2, bem-vindo novamente ao Spring Webflex Essentials. Vamos continuar a parte de testes unitários. Bom, eu vou seguir o padrão que eu segui no curso de Spring Webflex Essentials 2, que está em inglês, e vou criar aqui test display name, vou colocar aqui por exemplo findAll returns a flux of enemy. Eu vou criar aqui um método public void findAll return flux of enemy when successful. Bom, agora a gente só precisa utilizar o Step Verifier, como você viu no curso de Project Reactive Essentials. Esse cara aqui vai dar um subscribe no nosso flux, que nós vamos retornar no enemyService, então enemyService.findAll e a gente vai expectSubscription, expectNext, enemy.verifyComplete. Legal, mas como é que a gente vai retornar esse cara? Bom, a gente precisa agora utilizar aqui o before each public void setup e eu quero o seguinte, quando você executar esse findAll, ele vai executar o animeRepository.findAll. Então, quando executar esse findAll aqui, eu quero mocar e quero retornar um anime. Então, vindo aqui, vamos criar bdd moquito.when, ou seja, when animalRepository.findAll, then return flex.just, esse anime que nós criamos aqui em cima. Vamos testar aqui. Legal, vamos testar aqui. Ctrl Shift D. Tá funcionando. Bom, no findAll a gente não tem nenhum erro, nenhum tratamento de nada. Mas no findById a gente tem. Então, vamos criar aqui, display name find by id returns mono with anime when it exists, porque nós temos aquela validaçãozinha, então copie aqui, return mono anime when successful. Beleza, então agora quando for find by id, vou passar um por exemplo, é exatamente a mesma coisa, só que precisamos de mais um mock find by id, não interessa um id, então vou utilizar argument matchers do moquito nint, qualquer valor que eu passar, ou seja, se no meu repository mock find by id vai retornar o que nós colocamos aqui, independente do valor inteiro que nós passarmos aqui dentro, e esse cara agora é mono ponto just anime, vamos testar novamente o novo método, e é claro que agora tem o erro né, então vamos copiar de novo esse aqui, find by id returns, apaga aqui, a mono error when anime does not exist. find by id return mono error when empty mono is returned. Se você não lembra, quando nós pegamos aqui o animal repository find by id, nós temos o switch if empty, por isso que nós estamos colocando esse when empty mono is returned. bom, então aqui eu preciso trocar um pouquinho a lógica, porque agora eu quero que quando executar esse método aqui, ou seja, quando você executar o find by id, em vez de retornar esse cara, retorna mono.empty. agora, expect subscription, mas vamos, não expect error, e o erro que nós estamos esperando é, response, status exception, want class, e aqui é, solve the verify. vamos executar também, e está funcionando, bom, eu acho que isso é informação suficiente para o vídeo, vamos continuar no próximo então, vejo vocês lá, até mais. vamos lá, até mais.